Olha, o programa Top Vendas traz para você com exclusividade aqui uma empresa que vai instalar para você piso laminado, tá certo? Atenção você que está à procura de piso laminado, vinílico em geral, paviflex, preparação do piso também PVA, piso ambiente, carpeta de nylon, rodapé de MDF, rodapé de polioretano e muito mais. Estou aqui com o Vandir. Vandir, há quantos anos no mercado? Já estou há 32 anos no mercado, tenho uma equipe com 16 pessoas trabalhando, nós temos garantia, são bem treinados, tem cursos na fábrica e tudo mais. Fazemos também orçamento sem compromisso na sua casa, vamos até lá, damos para vocês o laudo técnico, tudo certinho que você precisa para ser colocado os pisos. Tá certo, olha só, ele falou um detalhe muito bacana, orçamento sem compromisso. O telefone está aqui no GC, mas a gente vai passar o telefone para você. De repente a pessoa não tem tempo de segunda a sábado, domingo precisa fazer um orçamento. Como é que faz, Vandir? É de acordo com o cliente, nós estamos aí para estar atendendo e suplindo as necessidades do cliente. Tá certo então. Bom, atendimento em toda a região? Em toda a região, litoral norte e tudo aí, se possível Brasil todo. Tá certo então. Você que está assistindo a propaganda, vai mexer com o piso laminado, de repente alguém instalou, quer fazer uma reforma, fala com o Vandir. O telefone, eu vou passar para você, já está no GC também. Olha, 3308-2867, 3302-5988, tem celular 9210-6132, 8829-8064. Olha, o Vandir também tem o Nextel, você que tem o Nextel, pode ligar agora então. O ID, 108-046, repito, 108-046. Aí você fala direto com o Vandir. E lembrando, se ver, alguém fez alguma instalação lá na Vandir, deu algum probleminha, aquela coisa e tal, saiu da garantia, você vai lá e resolve o problema. Isso, isso é tudo com a gente. É só ligar, a gente dá todo o suporte que o cliente precisa. Para não perder mais tempo, olha, o Vandir, instalador de piso laminado em geral. Ligue agora e tenha certeza, é serviço rápido com garantia para você.